Eu não sei o que se passa que o meu irmão não saiu e até agora não voltou. Ai, mãe, deixa o Guelho, ele já me é bem grandinho. Grandinho, grandinho. Ele saiu daqui todo guapo e me disse que ia tratar de negócio. E até agora não voltou. Já vai! Abre a arma! Abre a arma! Abre a arma! Mas o que querem aqui sem vergonha? Ih, mãe, coitado. Ih, ninguém vinha vocês aqui, viu? Olha, me desculpa. É, a gente não deveria ter vindo mesmo. Mas é que a Diana chegou lá em casa com uma notícia? É, a gente tá preocupado, pô. Olha, eu sei que a gente tá brigado. Mas a gente é vizinho, né? Parem com isso, parece um coro de igreja. Olha, é sobre o Guelho, dona Ondonza. É, né, dona? Sobre o Guelho? Meu irmão? O que aconteceu com o meu irmão? Parece que ele entrou numa bruta de uma encrenca. Vá na casa do tal de Aparício Varela. O quê? Jorge Miguel? Meu Deus! Nada disto que você falou vai adiantar, Tadeu, nada disso. Pedro, eu não quero me meter na sua vida. Eu tô preocupado com você, de verdade. Eu também tô preocupado comigo, Tadeu. Ou você pensa que é fácil pra mim transar isso tudo dentro da minha cabeça? Não, cara, ainda mais agora que ela... Né? O que eu sei, Tadeu, é que a Tancinha mexeu em alguma coisa dentro de mim muito profunda. Eu não sei o que é, mas eu também não posso ignorar, entende? Neto, enquanto eu era uma brincadeira. Tudo bem, eu até concordo. A Tancinha é uma mulher muito bonita. Mas se você levar isso adiante, você vai quebrar, cara. Eu tô afim de arriscar, cara, tudo. Você tá louco. Louco de amor. Tadeu, eu vou te falar uma coisa. Eu vou me casar com a Tancinha. Eu vou mesmo. Vou peitar essa contra tudo e contra todos. Mas eu vou me casar com ela. Ô, Lutelope. Leonora, vocês não me dão uma folga? Já quero essa história de novo. Vou desfiá-la da inha, hein? Capítulo Cicinho, dois pontos. Quatro anos de namoro, três anos de noivado, onde eu bordei, gastei o que não podia gastar, tudo pronto, ele teve um surto de arrependimento. Me avisou que ia casar com moça rica e me abandonou no Cosme Velho, no Rio de Janeiro, lá onde eu morava. Pronto. É a última vez nessa casa que eu toco no nome do Cicinho. E assim mesmo foi a pedidos, minhas queridas. Mas que chateação de pedido, né? Desculpa, Rebeca. Desculpa. Não sabia que esse assunto aborrecia tanto você. Foi pura curiosidade. Também não precisa ficar desse jeito, Rê. Não tô de jeito nenhum. Não é por causa de vocês, não. Eu já... Eu não tô nervosa nem nada. Eu fiquei com dor de cabeça. Eu vou tomar umas gotinhas e vou dormir. Isso. Boa noite pra vocês duas. Boa noite. Boa noite. Pê... O que será que ela pensa aí? Será que ela pensa que ela nos engana melhor fingindo que tem raiva dele? Leonora Lamar... A Rebeca não tá mentindo pra gente coisa e cima nenhuma, tá bom? Como é que ela não tá mentindo, meu Deus do céu? Você foi lá. Você viu que o presidente não é o chofé. É, então. Eu o próprio presidente me apresentou aquele que a gente pensava que era chofé, Era quem falava afim, depois não falava mais afim. Como sendo a Parício Varela. Quer dizer, o homônimo, que tem o mesmo nome que o presidente e que tem o apelido de Cicinho. Tá vendo? O próprio presidente não disse? É. Só que acontece que esse homem com quem eu fui me encontrar hoje à noite, que você tá sabendo, que se diz Cicinho, esse chofer que tá namorando a Rebeca, não é o Cicinho, coisíssima nenhuma. Não é o Cicinho? Não é, não, senhora. Sabe por que eu sei? Porque tudo sobre o namoro, o noivado dele com a Rebeca, tudo que ele contou, ele contou tudo pra mim. Não bate em nada com o que a Rebeca acabou de falar pra mim agora. Não bate? Nada. Não bate? Então quem é esse chofer? Eu não tenho a menor ideia. Mas Cicinho, ele não é.